Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo vamos tentar resgatar os Super Nintendo 001 do nosso amigo Denilson que enviou vários itens pro canal, tá aqui em cima o card, ó Dentre eles tem 3 Super Nintendo, um que é pra resgatar pra ele que é o 001 e outros dois que foram um desafio pro canal, tá? Vou começar a tentar consertar o 001 e os desafios vai ficar um pouquinho pra frente, tá? Se por acaso vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivo de teste deles, eu posso fazer e a manutenção te faz depois, beleza? Pessoal, então, lembrando que esse item foi considerado sucato eletrônica, sem conserto e eu vou fazer de tudo nesse vídeo pra consertar de tudo mesmo que for possível pra deixar ele zeradão pro seu amigo Denilson, tá? Pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like compartilha esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar aqui um comentário bacana embaixo, pessoal. Se você quiser mandar um item pra assistência, está aqui embaixo no nosso WhatsApp. Pessoal, estou respondendo à medida que eu posso o nosso WhatsApp tá uma correria aqui, tá? Então, estou respondendo a todo mundo. Isso demora um pouquinho, mas estou respondendo, beleza? E se você quiser se tornar membro do canal, entra aqui no Seja Membro, que vai ter conteúdo exclusivo, tá? Um cursinho aí de eletrônica. E fora o grupo do WhatsApp, que é um grupo bem bacana, que tem gente boa nesse grupo também, beleza? Pessoal, após a vinheta, vamos tentar resgatar esse Superintena 001 pro nosso grande amigo Denilson. Vamos lá, então, pessoal! Galerinha, nós estamos aqui com o Seja Membro, nosso amigo Denilson. Ó, a fita do vídeo, tá? Ele não funciona, dá pra gente ter uma análise que ele está em TSC, tá vendo? Tá vendo? Tela preta. Vamos tirar a fita, pôr de novo. Tela preta. Vamos lá, bancada, vamos ver o que pode ser. Galerinha, nós estamos aqui com o Seja 001, nosso amigo Denilson. Vocês viram que está dando tela preta, tá? Esse é um grande problema do Seja 01. Eu tive alguns casos aqui, que mesmo você trocando memória, trocando sync, trocando slot, vendo trilha, falando de tudo, e esse game não na vídeo, tá? Tela preta. Isso é uma coisa que já aconteceu bastante vezes aqui no canal, bastante. Uns 5, 6 casos, na história que eu mexo com o game, que eu não achei solução, tá? Então, sempre que tem tela preta, nesses games, me preocupa um pouco. Porém, nós vamos fazer os primeiros testes básicos, tá? Lembrando, pessoal, que esses games aqui, vieram de uma loja que fazia manutenção. E estavam como games sem reparo, tá? Então, a gente tem que pensar que existe uma grande, uma grande possibilidade, tá? De não ter reparo mesmo. Como esses games já estavam, é... Dado como mortos, a gente vai tentar ressuscitar eles, né? Então, já passou na mão de alguém, alguém já mexeu nele, já tentou consertar. Então, a gente vai fazer os primeiros testes aqui. Os primeiros testes aqui, a gente tem que conseguir recuperar esse game, pessoal. Só tem cachorro latindo na rua hoje, então desculpa pra vocês. Então, ó, já faz o seguinte. Vamos agora, pessoal, soltar todos esses parafusinhos aqui. Eu vejo algumas pessoas falando de usar parafusadeira aqui. Até tenho. Mas no vídeo, eu acho que fica bacana a gente fazer na chavezinha na mão, né? Bem que a parafusadeira seria bem mais fácil, né? A gente vai fazer o quê? O primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser um teste básico. Eu vou nem tirar da carcaça a placa. Eu vou tirar o slot, vou limpar bem o slot. A gente vai fazer um teste pra ver se, de fato, não é uma sujeira no slot, ou se é alguma coisa assim. A gente vai fazer umas coisas, uns testes básicos. Uns testes básicos. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar aqui o off-board, que tá sem parafuso, tá? Pessoal, toda vez que você for desmontar, não esqueça de pôr os parafusos off-board. Porque no transporte ele solta, tá? Daí para de funcionar o vídeo. Deixa eu fazer aqui. Vamos aqui na pronta a carcaça, tá? A gente vai pegar aqui o álcool isopropílico, que tá aqui. Essa que eu venho é de dente, tá? Vamos fazer uma limpezinha básica no slot. Isso aqui é a limpezinha básica pra gente fazer os primeiros testes, tá? Obviamente, esse game aqui já tá com os capacitores ruins. Já tem várias coisas aí que pode estar afetando. Aqui dentro, tiver uma oxidação aqui dentro. Então, tem bastante coisa que pode ser o problema aqui, né? Então, vamos limpar. A gente percebe que é um game que tá em MTSC, tá? Só que eu já vi um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês. Só vai bater o olho. Olha pra vocês verem aqui, ó. Aqui tem um fio, tá? No terminal. Depois já vê certinho sobre isso aqui. Vamos primeiro fazer o primeiro teste. Vamos aqui já colocar o slot novamente. Por aqui. Vamos colocar também. De qualquer forma, você tem que pôr o botão pra gente poder ligar ele. Deixa o botão solto. E vou também... A plaquinha de lado aqui, tá? Colocar... A flame plate aqui, ó. A frente. Pra gente poder ver se tá se ligando ou não. Então, vamos voltar ali pra televisão e vamos fazer o segundo teste. Então, estamos aqui o game já. Vamos pôr essa fita pra testar novamente, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Então, a gente fez o primeiro teste básico de limpeza. Olha, ele entrou. Mas olha, ele entrou esquisito, ó. Ele tá piscando a tela. Isso aí é erro de cores, tá? Eu vi ali que tá com o terminal levantado. Porém, ele tá com o cristal MTSC. Olha, ele tá gago. Olha. Vamos desligar aqui. Vamos voltar a bancada. Eu acho que já sei qual é esse problema. Vocês viram aí, pessoal? Que eu acho que não é um problema muito sério. Eu acho que a gente vai conseguir resolver com até uma facilidade, acredito, nesse problema. O que acontece? Ele tá dando um erro, tá? De reconhecimento de cores. Vamos falar assim. Tipo, ele tá em TSC aqui, mas aqui deve estar em PAU-M. Deve ser esse problema. E aí a TV não reconhece. E ela fica tentando corrigir o sistema de cores, que a frequência tá errada. E ele fica piscando. Pode ser que seja esse o problema, tá? Mas assim, lembrando que ele veio com o problema de não estar funcionando nada de vídeo, né? Então, pô, uma limpeza simples já deu um bom avanço, né? Vamos tentar descobrir agora o que pode ser. Vamos aqui soltar os parafusos. Esse parafuso não quer sair. Vamos pôr de lado essa carcaça. Lembrando que se tudo funcionar corretamente, a gente vai fazer... Uma restauração total nesse game, tá? Deixa os parafusos aqui. Vamos começar a tirar aqui o regulador de tensão. Que é o original do game, tá? Ele tá com um fusível original. Ele tem... Cara, esse game aqui tem muita chance de voltar a funcionar. Mesmo vindo de uma loja de games que tinha condenado ele à morte, tá? Então... Foi o problema que eu entendi. O que aconteceu. Então a gente vai tentar recuperar esse game com todas as forças possíveis e impossíveis, tá? Só vou desistir quando eu falar, olha, não vai ter conserto mesmo. Só que esse sinal de vídeo que me deu, me deixou bastante contente. Porém, vamos... Antes de qualquer tipo de expectativa, vamos desmontar pra ver a placa realmente. Vamos tirar o dissipador de calor. A gente já vê a placa aqui. Olha, eu já vi uma coisa aqui. Colocar o terminal aqui. Esse fio, esse terminal já está pra vocês ver se eu consegui aproximar pra vocês. E esse terminal é um terminal de 5 volts, tá? E aqui seria o terminal... Ó... Onde você controla se ele vai ser pau-M NTSC. Por quê? Aqui se você enviar nesse terminal aqui 5 volts e pôr no cristal NTSC, ele vai ficar NTSC. Se você deixar ele eliminado, aqui no caso, ligado no negativo, ele vai ficar em pau-M, tá? Então, a gente percebe que já foi feito um serviço aqui. Só que, infelizmente, quem mexeu... Cara, é uma coisa muito sensível. Eu não vou condenar quem mexeu também. Vou pegar aqui. Acabou rompendo o terminalzinho aqui. O jeito que ele rompeu aqui, não vai ter como a gente fazer uma ligação pra alimentar com 5 volts. Infelizmente. E também, tem um segundo terminal rompido aqui também, ó. Não tinha visto. Tem dois terminais rompidos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro teste em tirar esse fio, trocar esse cristal pra pau-M. E vamos ver se ele vai funcionar com o NTSC, com o pau-M. Caso ele não funcione, a gente vai ter que ver se consegue uma outra BA dessa pra substituir. Porque aqui, você vê que ele foi rompido um segundo terminal. Eu acho que não dá. Deixa eu pegar até a minha lupa. Pra gente fazer uma ligação aqui. Vou até dar uma olhada certinho. É, ele tá com... É, vamos tentar. Vamos tentar. A primeira coisa que eu faço é trocar esse cristal e resolver esse problema. A gente vai conseguir resolver esse problema só dessa maneira. Senão, vai ter que tentar fazer uma ponte ali. Caso a gente não consiga, nós vamos ter que fazer uma... Pra trocar essa BA. Porque eu não sei se eu vou ter ela em estoque, viu? De sucata. A primeira coisa que eu faço aqui. Então, você vê que foi um game que já foi mexido, tá, pessoal? Você vê também, eu vi outro sinal de que tá mexido. Foi aqui atrás, ó. No look da fonte. Uma solda um pouco mais irregular. Mas o cara deu uma mexidinha aqui e comprou um pouquinho de trilha. Eu não vou nem mexendo essa solda pra não fazer besteira. Vamos aqui, então. Tirar esse cristal. Vamos ver como que tá esse cristal. Pessoal, aqui é muito cuidado, tá? Muito cuidado que você pode romper essa trilha. Daí, se romper essa trilha, começa a complicar um pouco o serviço, tá? Então, vamos ver se eu consigo só pôr um cálcio aqui embaixo da placa. Se dá pra vocês verem com calma aí. Com bastante... Vamos esquentar bastante o terminal. Vamos pôr um pouquinho de estranho novo. E agora é a briga pra tirar o cristal aqui. Que esse cristal aqui... Por incrível que pareça, é o original desse game, tá, pessoal? Esse game não passou por uma transcodificação aqui no Brasil. Ó, pessoal. Depois de um pouco de briga aqui, eu consegui tirar o cristal, tá? Ele já tava com um pouco de... Como se fosse o verniz na placa, tinha fixado o cristal aqui na posição. A gente vai tirar esse cristal fora. Vamos ver como o óculos eu procurei pra limpar aqui, pessoal. Pra tirar essa craca de verniz aqui. E vamos fazer o primeiro teste, que vai ser... Colocar um cristal em TSC. Aqui. Pra gente fazer... Ver se vai, de fato, funcionar. Então, assim. Vamos torcer... Pra que ele fique bom. Aquele terminal de BA que tá ali... Rompido. Caso... Não, a gente vai ter que ir atrás de uma BA nova, tá? Então, daí vai começar a dar uma complicadinha. Ou... Podemos fazer... Tentar fazer também uma... Uma pontezinha ali, né? Então, ó. Coloquei o cristal aqui. Pra um M, tá? Teoricamente, aqui, tendo rompido, é pra já funcionar. O certo era fazer um aterramento. Porém, não vai ter como fazer. Muitas transcodificações são feitas só com o terminal erguido. Então, foi assim. A gente vai testar. Ver se vai ficar bacana. Vamos lá, pessoal. Galerinha, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A placa é a mesma, tá? Olha lá, ó. Tá? O que eu pus? Só pro dissipador aqui. Tá até solto, ó. Tá? Tá desencaixado. Tá até sem parafuso. Só pra não esquentar o regulador de tensão. Aqui, eu pus aquele cristal. E eu pus aqui um capacitor. Pra poder regular um pouco mais o brilho. Que é como eu fazia antigamente a transcodificação raiz, tá? Então, o capacitor aqui de 15. É o que eu usava. Você pode ver que se você pegar alguém que transcodificasse, sempre tem esse capacitorzinho. Só pra dar um tchan. Vamos aqui testar. Vamos ver se eu pegar de primeira fita. Ó. Funcionou uma balinha já. Você vê que ele tá com uma resolução bonita. Você percebe um pouquinho de texturizado, mas eu acho que, por enquanto, é normal. Nós não trocamos capacitores ainda, né? Tem que pensar nisso também. Mas olha só. A diferença já do game. Tá funcionando perfeitamente, ó. Controle, áudio. Agora a gente tem que fazer o recap pra ele ficar perfeito, entendeu? Pra você ver, ó. Você vê que o Capcom não tá tão resolução... Tá um pouquinho fragmentado, mas pode ser caso de capacitor, tá? Mas olha só. Um game que tava condenado à morte, né? É isso aí. Vamos voltar à bancada, pessoal. Galerinha, nós vimos aí que... Tamo no caminho certo já, né? Graças a Deus. Então, a única coisa que vai acontecer, ele vai ficar em Pau M. Não vai ter como passar ele pra em TSC. Vai perder um pouquinho de qualidade ali na questão de vídeo. Pouquinha coisa por ser Pau M, mas... Pô, vai tá funcionando, né? Senão, a gente teria que correr atrás de uma BA nova. Ver se conseguirá provar via Mercado Livre. Parece ser um transtorno gigante. Sem necessidade. Estudando ali o esquema da BA. Eu vi que aquele terminal que tá rompido, nada vai afetar. Você vai começar a fazer o quê? Vamos fazer a troca dos capacitores. Legal. Vamos ver uma análise aqui. Olha como esse capacitor já tá torcido, ó. Você percebe que ele tá torto? Então, esses capacitores, muito provavelmente, já estejam ruins, né? A gente pode até fazer um teste aqui. Com o capa-cheque. Com o capa-cheque. Que é um equipamento muito bacana. Que ele não traz parâmetros, né? Se o capacitor tá bom ou ruim. Obviamente, ele não tem uma precisão exata, exata, exata. De 100%. Ele dá uns 98% de precisão. Que já é o bacana pra gente. Por isso, se bater o marialinho tem que trocar. De qualquer forma, eu vou trocar todos esses capacitores. Pra fazer uma preventiva. Mas vamos ver aqui. Eu tô achando que esse de 100 aqui, pessoal. Ele tá morto. Vamos ver. Vai tá na quarta linha. Ó. Ó. Quase não tem capacitância. Olha esse também. Olha esse de 100. Esse de 100. O de 10, pessoal. É legal explicar o negócio do capa-cheque. Nós temos aqui, ó. De 1 a 9.9. E de 10.9. De 10 até 99. Você põe o de 10 aqui. Você vai olhar a terceira trilha. Não. Não vai olhar a terceira. Vai olhar a segunda. Porque se ele cair pra 9.9. Ele já vai cair pra segunda. Pra segunda ilha de visualização aqui. Então, se ele tá com 9.9. Você vai olhar aqui. Vai dar ruim. E sim. Vai tá bom. Então, o de 10. Eu conselho você olhar na segunda linha. Vou olhar a segunda linha. Mas, de qualquer forma. Esse tá ruim. Ó. Tá vendo? Esse também. Por ser um 001. Até que não tá tão ruim os capacitores deles. Olha. De 33. Tá no amarelo. E o outro de 33. Tá morto. Esse de 10 aqui. Vamos ver. Esse, olha. Até passava. E esse de 2.2. Tá bom. Você acredita? Tem capacitor bom, pessoal. Mas, seguinte. Vamos fazer toda a troca. Esse de 1000 aqui. Ele é um filtro. Normalmente, a gente não faz a troca dele. Tá? Porque ele é só um filtro. Mas, você pode não fazer o teste nele. Tem que estar na terceira escala. Tá bom? Deixa eu desenrolar o filme. Então, o teste tem que ver se ele vai estar bom. Quer ver? Ó. Ele tá bom. Tá vendo? Bom. Então, a gente testou aqui. Viu que esse de 1000 tá bom. Então, esse de 1000, pessoal. Não compensa a gente querer agora trocar. Tá? Não vamos trocar não. Que não vale a pena. Tira novamente o slot. Vamos cortar aqui os capacitores. Começando a ser de 10. Você percebe? Mesmo ele tá marcando que não tá tão ruim. Ele vazou. Tá? Ele já tava vazando. É um vazamento antigo. Você vê que tem uma crostinha já aqui embaixo. Tá vendo? E tem aquele cheirozinho de ácido. E quando eu abri, ele não vazou nada dentro. Então, ele tava meio seco já. Ele não tava 100%. Então, eu já vou fazer a troca dele. É um capacitor de 10. Lembrando que, pessoal, nesse caso aqui, como tem a placa off-board, nós temos que, por ver, esse capacitor deitado, tá? Pra que não atrapalhe a placa off-board, tá? Galerinha, eu interrompi o vídeo. Chegou o nosso amigo Lúcius aqui, trazer uns games pra consertar. E eu já trocado com vocês esse capacitor. Eu quero mostrar pra vocês. Tô trocando o resto aqui. Pra vocês verem como que tá. Olha aqui, ó. Lembra aquele que tava torto aqui? Olha aí como que vazou já esse capacitor, pessoal. Olha que vazamento é antigo, tá vendo, ó. Olha o Zinabre que tava nos terminais, ó. Dá pra ver? Então, eu vou trocar todos os capacitores e vou... Olha aqui como que tá também, ó. Você pode ver que já tá meio que torto, tá vendo? A gente vai... Vou limpar toda essa placa aqui e trocar todos os capacitores, tá? Lembrando que esses quatro de baixo é de 100 por 6 ou por 116. Eles são dois de 10, tá? Então, eu já volto já com vocês já com os capacitores trocados. Galerinha, olha pra vocês verem como que fica diferente depois de limpar e tirar toda aquela oxidação e fazer já os ponteamentos novos de solda. Tá vendo? Isso aqui, ó. É uma limpeza e uma solda bem feita já na placa. Aqui também, tá vendo, ó. Então, aqui a gente vai fazer a troca do capacitor. Não fica legal, fica bem fixo, né. Já vou voltar com vocês com tudo trocado. Galerinha, vocês viram aí que o recado foi feito. Ó, que bonitinho, ó. E quero mostrar pra vocês como que faz diferença o recap. Tá? Vocês viram? Quero mostrar pra vocês isso. Tô até aqui atrás, ó. É... Você vai reparar que tava com uma textura estranha no símbolo. Quero ver se vai... Olha. Ó, pra você ver aqui como já acabou essa textura, ó. Olha a capica como que ficou mais nítida. Aqui gravando não dá tanta diferença. Olha pra você ver. Deixa eu pular aqui com o controle. Olha esse Marvel aqui. Vocês viram que parecia que tava bordado. Olha pra você ver agora, ó. Acabou o problema. Tá? Então, vamos voltar lá pra gente poder fazer os outros processos. Vamos lá. Pessoal, voltei aqui com os capacitores já trocados. Precisei pausar porque chegou a gente aqui em casa. Então, eu pausei aqui. Hoje o vídeo tá meio corrido. Várias vezes foram interrompidos no vídeo aqui, tá? E olha só. Ficou muito bonito. Muito bonito. Aqui a gente fez o que então? Recapitulando. A gente fez a troca de todos os capacitores. Manteve esse que tá bom e é original. Tá? Ele é... Esse aqui quase nunca... Ó, fazer a recap e esse você não precisa trocar, pessoal. Esquece de trocar isso aqui, tá? Tive um caso só até agora que tava ruim. Desse aqui. Então, mantenha esse aqui. Sem problema nenhum. Então, várias pessoas perguntam pra mim. Neto, por que você manteve esse aqui? Você viu o teste aí? Tá batendo os mil certinho, tá? E fizemos o que? Passamos aí pra pau M. Tá? Coloquei um capacitor pra dar um equilíbrio aqui. E vamos fazer agora a montagem do console. Aqui, ó. Nós estamos com a carcaça. Depois de fazer a reforma, nem parece mais a mesma, pessoal. Falo pra vocês. Ela ficou bem bonitona. Você vê aqui tem um lugarzinho outro que é um pouco mais liso aqui. Que já era um defeito da própria carcaça. Mas ficou muito bom. E aqui também, ó. Entrada de controle. Tem uns risquinhos aqui, mas ficou... Cara, mil por cento do que tava. Aqui a plaquinha de baixo. Foi feita uma limpeza nela. Deixa eu olhar o balinha de novo. Vamos... Ah, é. Não é que a gente esqueça. Põe de lado um pouquinho. Vamos colocar o dissipador de calor aqui, né? Ou pasta térmica, que eu sempre uso no canal. Aqui no regulador. Sujeita ao dedo. Tá? Aí pra tentar prolongar a vida ao máximo do regulador de tensão. Olha, a pasta térmica suja tudo. Tá vendo, pessoal? Vamos pegar aqui o dissipador. Se atente pra não trocar esse parafuso, pessoal. Colocar o parafuso errado aqui que você acaba largando o furo aqui do dissipador, tá? Ah, que eu vou aproveitar e explicar o negócio da BA. Aquele terminal ao qual foi quebrado... Foi quebrado dois, na verdade, né? Um que era responsável pelo sistema de cores que aconteceu para o M. Ali quebrou, beleza. A gente passa de papar o M. Funciona normalmente, tá? O outro quebrou, eu tava achando que era do RGB, mas não é não. O que quebrou ali é um que não tem função. Tá? Aqui no Super Nintendo. Não vai mudar em nada, tá? Então aquele ali, nada vai afetar no funcionamento do console. Beleza? Foi bastante sorte. Porque poderia ser uma coisa muito mais complexa. Podia ter quebrado um aí, responsável pelas cores. Então, sorte que foi somente aquele lá, que nada vai afetar o funcionamento do console. Com a sorte. Aqui, pessoal. Vamos colocar na placa. Vamos começar a parafusar o console. Dica de amigo aqui, ó. Coloca esse aqui só depois de pôr a chapinha, tá, pessoal? O 001. Ele tem... Essa particularidade dele aí, que a chapinha vem posta aqui. Olha aí, chapinha. Eu poli a que tava aqui. Olha que linda que ficou. Tá? Pode ver aqui, ó. Onde eu passei a mão aqui. Olha que coisa mais linda. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo de como tirar o ferruge dela, tá? Por hidrólise. E também explico como fazer até esse brilho bonito aqui. Se vocês quiserem, deixem no comentário aí que eu faço esse vídeo semana que vem, tá? É um vídeo mais demorado. Tem que fazer todo o sistema da hidrólise. É bem legal pra gente fazer. Olha como que ficou linda a chapa. Ficou a coisa mais linda do mundo. É um processo, pessoal, que não é tão simples, assim, de... Não é tão rápido. O simples é. O problema é que, tipo, pra você fazer uma assistência, não sei se vale muito a pena, porque, tipo, se demanda de você aí um tempo aí, de horas, deixar de molho, sofrer na hidrólise, sabe? É um pouco complexo. Então, só fiz pra mostrar pra vocês como que fica. Aqui, pessoal, o off-board, tá? Vou colocar o off-board aqui. Lembrando que não deixe de parafusar o off-board, tá? Porque, somente agora que ele vai por correio até o Denilson, ah, é certeza que no balanço ele vai desencaixar e vai chegar lá e não vai dar áudio, não vai dar vídeo, não vai nem funcionar. Tela preta, tá? Então, nunca se esqueça de ir aqui fixar ele com o parafuso. Então, aqui tá. Vamos pôr aqui, ó, a parte dos controles. Pessoal, esse console foi uma coisa mais linda do mundo, tá? Olha só. Vamos colocar. Esse game também tem uma particularidade. Eu não tinha reparado, eu reparei só agora. Vocês viram o vídeo daí, ó? Que o eject dele aqui não tá o original, né? O original dele é pintado. E esse aqui tá em relevo. Mas, eu acho que isso nada aí vai afetar. Tá vendo, ó? Ele tá com de relevo. Se eu tivesse outra aqui, eu trocaria pro Denilson. Aqui vamos colocar. Olha que lindo que ficou. Vou pegar, como eu falo pra vocês, o pano. Como acabou de pintar. Tinha outro risco de riscar aqui a carcaça. Tá? Vamos aqui fixar. Lembrando que eu pus todos os parafusos que estavam faltando no console. Peguei sempre uma quantidade. Sempre pego mais parafusos, deixo no canto ali. Pra não faltar parafuso aqui. Tá? Ele tá faltando parafuso do off-board. Então, aqui o console montado. Agora, vamos esperar. Antes de passar qualquer produto, monza, qualquer coisa. Tem que deixar de secar bem a pintura, tá? Tá aqui. Vamos lá comigo na TV testar. Ver se ele ficou 100%. Vamos lá, pessoal. Galerinha, estamos de volta com esse belíssimo Super Nintendo 001. Olha como ele ficou lindo, cara. Ele ficou lindo, lindo, lindo assim. Nem parece o mesmo game, tá? Ficou um game de colecionador. Essa tinta também dá um resultado fantástico, tá? E eu quero testar com vocês, de chegar à conclusão, se de fato ele tá funcionando ou não. Se ficou bacana. Vou aqui de lado com vocês. E aqui tá meu Super Nintendo Baby. Que é bem exclusivo também. Vou falar pra vocês por qual razão. Deixa eu tirar a fonte aqui de trás dele. Vou pôr de ladinho esse aqui. Porque esse videogame aqui, pessoal, eu peguei ele faz aqui uns dois anos. E ele é um videogame de meados de 99. Ele está com o lacre da loja ainda, ó. Ele nunca foi aberto, tá? Nunca foi feita nenhuma manutenção nele. Então, é um item bem bacana. O fio da fonte caiu aqui, deixa eu pegar. Aqui tá um pouco improvisado hoje, pessoal. Uma correria aqui. Então, vamos ligar aqui o fio do AV. Vocês viram que eu vou catar o fio da fonte lá pra não fazer nenhum corte. Pra vocês verem que é o mesmo game, tá? Então, o fio ficou um pouquinho pra fora aqui, ó. O fio tá pendurado porque ele acabou caindo ali por trás da estante. Mas, sem problema. Vamos aqui, então, plugar o controle. Vou dar uma rézinha aqui, ó. Será que vai funcionar? Será que vai? Será que vai? Ó. Tá sem áudio, pessoal. Por quê? Porque eu não liguei a televisão. Eu vou mudar a televisão aqui. Esqueci de aumentar a televisão. Ó. Ficou uma imagem muito bonita, tá? Vocês viram que ele tava com a BA com o terminal quebrado. Daí eu fui obrigado a passar ele pra Pau M. Mas ficou um resultado muito bom, tá? Um game que era considerado sucata. Tá aí pra gente poder... Reviver ele, né? Tomara que a gente consiga reviver os outros dois. Pessoal, pedi pra você. Se porventura ainda você não for assistindo o canal. Ajuda a gente a chegar aí a meta de 20 mil inscritos, tá? E, pessoal, outra coisa. Não esqueça de deixar comentário aí. Eu leio todos os comentários, tá? Aí o barulhinho do guardinha de rua passando. Que agora é uma hora da manhã, pessoal. Eu não paro aqui. Vou pedir também, pessoal. Se você se tornar membro no canal, pessoal. É bem bacana. Ajuda bastante o canal aí, tá? E tem os itens de exclusividade aí, né? Que é o cursinho que começou de eletrônica básica. Você vai estar fazendo parte do grupo nosso de WhatsApp, tá? É bem legal. Se você quiser mandar também o item pra assistência, tá aí embaixo, tá? O número do WhatsApp. Pessoal, pedi pra vocês ter um pouquinho de paciência. Esse aqui demora um pouquinho pra responder o WhatsApp. Porque o meu serviço também voltou, tá? Eu tenho trabalho também em outro serviço. Faço assistência e também trabalho em outro serviço. Então fica meio corrido pra mim. E às vezes acaba demorando um pouquinho pra responder. Mas eu respondo todo mundo, tá? Ficou muito bom o game, pessoal. Muito bom mesmo. Quero mandar um abração ao nosso amigo Denilson. Agradecer demais aí pela confiança de mandar. E pelos presentes, né? Uh, fiz besteira. É isso aí, pessoal. Ficou supimpa. Galerinha, muito obrigado. E... Falou, galerinha! E aí Tchau. Tchau.